Você pediu um sinal, esse sinal veio agora pra você, você não sabe que decisão tomar, você não sabe que caminho tomar, será que esse caminho é o certo? Você está na dúvida, vamos ver aí o que o Tarot Sol Cipriano tem a dizer pra você. Nossa primeira carta, a carta da justiça. Você não quer errar, você é uma pessoa justa, extremamente justa, mas também não acha que essa outra pessoa está sendo justa com você. Não está vendo um equilíbrio na barança, você tem dado muito mais do que recebido e isso está te fazendo falta emocionalmente, psicologicamente, fisicamente. A pessoa não está te dando o que você acredita que merece. Isso tem te deixado na dúvida de se realmente essa pessoa gosta de você ou não. E qual caminho você deve tomar, o que você deve fazer em relação. Você tem muito medo, você tem muito medo, a carta do raio queimador, a carta de castigo divino, você tem medo de tomar uma atitude precipitada e ser castigada ao universo por isso. Se você tem medo dessa sua dúvida presente, se é alguma coisa passageira e no futuro você se arrepender, tá? O que é que você deve fazer neste momento. Você também está com medo de ter sido traída. Você também está com medo de ter sido traído. Dentro dessa relação, dentro desse contato, dentro dessa triagem. Agora, a carta também indica serpente tentadora. A carta não está em sua traição. A carta indica que talvez alguém esteja enchendo seus ouvidos para tomar caminhos negativos. Presta muita atenção, tá bom? Presta muita atenção, filtra aí seu ciclo social, porque a carta apresenta as pessoas falsas, além do seu medo da traição. Tá? E nossa última carta aqui é a carta do anjo da guarda. A carta do anjo da guarda vem te dizer, imprescindivelmente, que a espiritualidade está ao seu lado. A espiritualidade quer que o seu bem, a justiça do universo, está ao seu lado. Você está sendo guiada e protegida pelos seus anjos da guarda, pelos seus guias, pelos seus mentores. Tenta tirar um momento de meditação para entrar em contato com eles, tá? Para que você consiga captar. Eles vão te dizer exatamente o caminho que você deve tomar, se você deve terminar ou não. Essa sua insegurança tem um embasamento compreensivo, tá? Você não está errada de se sentir injustiçada dentro desses aspectos. Porém, a espiritualidade vai se apresentar na hora certa. Pode ter certeza que a justiça do universo está ao seu lado e você vai receber exatamente o que você merece. Você vai receber uma pessoa que está aberta a receber o que você tem a dar e também vai te dar o que você tem a merecer. Muito obrigado.